Você pode ser o que quiser Você pode ser pobre de marré, pau-pegmo, pau-pegacido De dinheiro desprovido, proletariado brasileiro Um cara bem sofrido, bom de fazer limonada Com limão que a vida dá Você pode ser o atrevido, desassociado de qualquer partido O mais querido, o preferido, o preferido, o mais temido Você pode ser o que quiser Você pode ser vitorioso Vai reinar contra a maré, doer no osso É que pra vencer tem que ser carne de pescoço, moço Você pode ser o que quiser E sem carona na viagem Tá por dentro, sem mironga na bagagem Eu canto poesia com beleza e malandragem Saca meu compaça Você pode ser o que quiser Você pode ser pobre de marré, embora, gente Proletariado brasileiro bem sofrido Você pode ser desassociado de qualquer partido O preferido, o preferido Você pode ser o que quiser Você pode ser glorioso Vai rebar contra a malé É que pra vencer tem que ser carne de pescoço, moço Você pode ser o que quiser E sem carona, na viagem Toco gato, sem mironga Eu canto poesia com beleza e malandragem Saca meu comparsa Você pode ser o que quiser Você pode ser glorioso Vai rebar contra a malé É que pra vencer tem que ser carne de pescoço, moço Você pode ser o que quiser E sem carona, na viagem Toco gato, sem mironga Eu canto poesia com beleza e malandragem Saca meu comparsa Você pode ser o que quiser Você pode ser glorioso Vai rebar contra a malé É que pra vencer tem que ser carne de pescoço, moço Você pode ser o que quiser E sem carona, na viagem Toco gato, sem mironga, na viagem Eu canto poesia com beleza e malandragem Saca meu comparsa Você pode ser o que quiser Você pode ser pobre de maré Eu canto poesia com beleza e malandragem Obrigado.